Oi pessoal, vamos fazer uma carne bem gostosa e especial para o almoço? Você vai pegar alho, vai colocar na carne dessa maneira. Bem por dentro, vai fazer uns buraquinhos nela e vai colocar o alho lá dentro deste buraquinho. Simples assim. Depois você vai colocar essa carne assim na ar-fry, olha só, e vai jogar por cima dela bastante sal grosso, gente, bastante. Você esfrega assim nas beiradas, mas na ar-fry, viu? E você vai colocar essa carne com essa quantidade toda de sal grosso para fazer na sua ar-fry. Simples assim. Você vai colocar por 40 minutos. Enquanto você faz o restante da comida, essa carne vai assando e vai ficar simplesmente deliciosa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.